O Jack Denos e Bucanas é o que mata a nossa Cid O Esquipa nóis é água, nóis leva a vida de chique Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o 2, escrito MC Poz Só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas Quando nóis passar de trem, invejoso olhe babo Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta Pode falar o que for que eu ligo, pra porra ali uma Tá fluindo, então deixa chuva e dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vive dia de luto Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança e xereca, tá fluindo Então deixa chuva e dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vive dia de luto Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança e xereca, tá tranquilo